Se o cara está em uma caverna, aí há alguém que consegue sair, ver uma luz e volta e fala para os caras que existe outro mundo e os caras não querem acreditar, é complicado. Também na cegueira, segundo José Saramago, o cara não quer ver mesmo, ele pode até ver, mas não vê, como diz a história. Então mais ou menos é isso o mundo que nós vivemos. A pessoa que só se informar pela mídia de um partido, de uma facção que segue, é problema também. Se for pelos correspondentes internacionais que só falam mal do Brasil, porque eles vivem nas praias do Recife, Fortaleza, do Rio de Janeiro, aí eles só falam o que os partidos que estão no poder, a mídia amiga, parcial, assim é uma cegueira, viu? Então, normalmente, eu vou para aquela máxima da Bíblia, a gente, com a mesma medida que a imédia dos outros, a gente será medido. E é mais ou menos isso. Você acha que alguém é bobo, é imbecil, mas quem sabe é você. Você acha que é só quem sabe de tudo, quem sabe está errado. Você sabe uma parte, é aquela história, até que eu discordo de um pensador aí, que não existe quem sabe mais. É lógico que existe. Existe quem sabe mais, sim. Mas só que a gente, só querer aquilo que a gente gosta de ver, de ouvir, de ler, é complicado também. É isso, né? Então, a cegueira, ninguém tem, assim, dono da verdade. Se o cara me fala, se apoia em alguma ideologia e acha que está certa, eu acho que é complicado também. Podia ver outras coisas a mais. Eu, por exemplo, eu consigo ver coisas boas no governo do PT e mais ruim. A maior companheira foi institucionalizada por eles. Mas é isso, é cegueira, cegueira mesmo.